Ela é maloqueira e diz se eu tenho medo Faz mais estrago que a arma nuclear Só com o olhar me paralisa inteira E faz sinal de fumaça pra eu avançar Em cima do seu corpo, solto de adrenalina Mas se eu desculpe a ela toda manhã, você fecha uma cortina Ela vai embora, só deixou a marca da vampira Agora eu fico esperando Mais uma visita dela Na próxima madrugada Ela dá uma bagunçada na minha cair no coração de favela Agora eu fico esperando Mais uma visita dela Na próxima madrugada Ela dá uma bagunçada na minha cair no coração de favela Eu e a maneira de gostar de quem não presta Eu e a maneira de gostar de quem não presta Essa porrada é de quem, cara? De de Torneta Em cima do seu corpo, solto de adrenalina Mas se eu desculpe a ela toda manhã, você fecha uma cortina Ela vai embora, só deixou a marca da vampira Agora eu fico esperando Mais uma visita dela Na próxima madrugada Ela dá uma bagunçada na minha cair no coração de favela Agora eu fico esperando Mais uma visita dela Na próxima madrugada Ela dá uma bagunçada na minha cair no coração de favela Eu e a maneira de gostar de quem não presta Eu e a maneira de gostar de quem não presta Eita! Essa porrada é de quem, cara? O GJ Torneta É o GJ Matheus Tomás Tchau, tchau